Olha só, vamos fazer leitura da Palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Olha só o que a Palavra de Deus diz pra minha e pra tua vida neste momento. Lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 15 e 16. Juízes 6, 15 e 16. O Senhor é aquele que fala com você, é aquele que fala ao teu coração e eu tenho certeza que muito mais fará o Senhor. Olha o que diz a Palavra de Deus. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. Olha o versículo de número 16. Perceba só que a Palavra de Deus aqui está nos falando a respeito do dia em que Deus se manifesta Gideão para anunciar qual seria o seu legado, a sua missão, o seu encargo ali naquele lugar. E a Palavra de Deus vai dizer que Deus anuncia que Ele deveria libertar o povo de Israel. Mas perceba só, Deus estava falando para um único homem que Ele iria libertar a Israel, que Ele iria trazer a liberdade para aquele lugar. Quando Ele escuta aquele negócio, queridos, a Palavra de Deus vai dizer que Ele olha para o Senhor e fala, mas Deus, eu não tenho condição. Quantas vezes Deus coloca uma responsabilidade na minha e nas tuas mãos, que nós não temos condições. Quantas vezes, olha aqui, Deus nos faz promessas, que para alcançarmos nós sabemos que vai ser impossível. Quantas vezes Deus, Ele nos dá direcionamento que nós falamos, Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Olha aqui, quantas vezes nós estamos inquietos e apreensivos por causa disso. Mas Deus, Ele marcou um encontro contigo para dizer, ei, eu me responsabilizo pela tua vida. Eu me responsabilizo pela tua história. Aquieta aí o teu coração, porque o projeto que eu botei na tua mão, eu te dou condições para concretizar com sucesso. Está entendendo? Se você está entendendo, já declara aí nos comentários, já estou entendendo a Palavra, Jesus. Já estou entendendo a Palavra, Senhor. Papai está falando para você, eu te dou condições para fazer este negócio. Eu coloquei este sonho no teu coração, eu te estruturo para você realizá-lo. Eu coloquei isto na tua vida. Eu te dou capacidade para você fazer com excelência. Então descansa aí o teu coração e confia. Se você crê nessa palavra, declara aí, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Papai está dizendo para você, confia nele. Confia nele, ele te capacita, ele te prepara, ele vai na frente. Olha aqui, fazendo aquilo que você não pode fazer. Você não tem que estar inquieto aí por nada. Este projeto é de Deus. A Palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus anuncia para Gideão, Gideão, você vai libertar este povo. Ele olha para Deus e diz, não Deus, não tem condição, não tem possibilidade, eu não posso. Eu sou o menor da casa de meu pai. E o meu milheiro é o menor na tribo de Manassés. É o menor, Senhor. Deixa eu falar algo aqui para você. Ele era o menor da casa. Primeiro, ele estava dizendo, eu não sou alguém, eu não sou o mais influente, eu não sou o mais popular. Eu sou o menor da casa. Eu sou aquele que ninguém dá voz, que ninguém dá vez. Você está entendendo? Eu tenho o menor milheiro de Manassés. Eu não tenho dinheiro, Senhor, para arcar com esse negócio. Eu não tenho estrutura financeira para arcar com este projeto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama Gideão, Deus não estava contando com a força do braço de Gideão. Deus estava contando com a força do braço dele. Quem estava garantindo vitória era ele. Quem ia na frente era ele. Deixa eu falar algo de Deus aqui para você. Quando Deus te chamou, ele não contou com a força do teu braço. Ele não conta com a tua estrutura humana. Ele conta com a força dele. Porque quem vai na frente na tua vida é ele. Quem vai operar neste lugar é o Senhor. Já está entendendo? Declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra de Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Tem gente que está aí, olha aqui, que o Senhor tem feito promessas tão grandes para você que você tem dito, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho condição física para isso. Eu não tenho estrutura para isso. Deus, eu não tenho popularidade para isso. Eu não tenho condição para fazer isso. E o papai está falando para você. Eu, eu faço na tua vida. Eu vou na frente. Eu, eu vou abrindo o caminho para você passar. Diz o Senhor para você. Aquieta o teu coração. O projeto é dele. Quem realiza é ele. Sabe com o que ele conta? Através de você. Com a tua disponibilidade e obediência. Esteja disponível e obedeça. Só isso. Deixe que o mais o Senhor faz. Precisa de dinheiro, ele manda para a tua conta. Se precisar de capacitação, o Senhor, ele te dá. Se você precisar de ajuda, ele envia as pessoas certas. Se precisar de oportunidade, ele abre porta onde não tem parede. Você está entendendo o que papai está falando para você? Mas não fica aí de braço cruzado, de cabeça baixa, coração entristecido, pensando que não vai conseguir. Não. Porque o teu Deus vai na tua frente. Declara aí. O meu Deus vai na minha frente. Declara para o inferno entender que você não está sozinho. O meu Deus vai na minha frente. O meu Deus vai na minha frente. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqui Gideão, ele entende que Deus era com ele, que Deus iria na frente, que Deus iria operar este negócio. E ele obedece tudo aquilo que Deus ordenou, que ele tem um processo. E dentro deste processo, olha aqui, tem que ter obediência. Papai está falando para você, apenas obedeça. Faça. Faça sem questionar. Obedeça o direcionamento. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra. É. Seja obediente ao Senhor. E quando você menos esperar, você vai estar vivendo o extraordinário. Quando você menos esperar, tem milagre chegando na palma da tua mão. Quando você menos esperar, Deus vai te surpreender neste lugar. Papai está falando para você, nesta hora, apenas se disponibilize e obedeça. Que quem vai na tua frente é ele. Toma posse aí desta palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Gideão se disponibilizou e obedeceu. E sabe o que foi que aconteceu? Com trezentos, Deus o deu vitória. Papai está falando assim para você. Vai ser com uma marca tão surpreendente. Vai ser de um jeito. Tão extraordinário. Queridos, que vai ter gente olhando e dizendo assim, com trezentos? Não, não acredito. Eu não acredito. Com o quê? Com isso daqui? Não, não pode. Exatamente aqui, nesse lugar onde muita gente nunca teve vitória, nunca prosperou, nunca foi feliz no casamento, nunca foi bem sucedido, nunca foi alguém de sucesso. Vai ser aqui, que, 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 é exatamente aqui que essa pessoa, que essa pessoa teve vitória. E alguém vai dizer, foi exatamente desse jeito, foi com os trezentos. Foi com o improvável. Foi com o impossível. Foi com aquilo que parece que nem é verdade. Mas é, sabe por quê? Porque foi Deus quem foi na frente e garantiu vitória. Papai está falando para você, levanta aí a tua cabeça, eu sou contigo. Levanta a tua cabeça, vou te surpreender. Levanta a tua cabeça. Muitas coisas boas acontecerão aí neste lugar. Porque eu estou indo na frente para te dar vitória. Apenas obedeça, se disponibilize. Olha aqui, que o mais quem faz é o Senhor. Deus está falando para você nesta hora. Aquieta aí o teu coração, porque grandes coisas Ele está fazendo. Deus já foi na frente. Vai ter surpresa, vai ter boa notícia e vai ter vitória. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, toma posse e recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu amém.